Olá, boa tarde. Mais uma edição do Gazeta Entrevista começa agora, uma hora e 26 minutos no Acre. Aqui, no primeiro bloco desse programa, converso com o deputado estadual Genilson Leite. Genilson, obrigado pela sua vinda aqui. Mais uma vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Aliás, você é um dos parlamentares que mais está presente aqui, apesar do convite que é feito a outros também. Ontem foi um dia importante lá na Assembleia Legislativa, em função também daquela mobilização de trabalhadores do Pró-Saúde. Eles exigem do governo do Estado uma definição da situação deles. Genilson, qual o papel da Assembleia em relação a isso? Boa tarde, Taam. Boa tarde a toda a população que, nesse momento, está nos assistindo. Eu agradeço o convite. Na verdade, para mim é uma honra participar deste programa e trazer aqui um pouco do olhar da Assembleia Legislativa, do nosso mandato e dos trabalhos que são feitos no nosso Estado por parte do nosso mandato. Realmente, ontem estiveram os servidores do Pró-Saúde, lá na Assembleia Legislativa, foram cobrar um item que o governo tinha se comprometido de resolver no pós-eleição. O governo se comprometeu antes das eleições. E eles foram até a Assembleia Legislativa para ver se, ali, a gente fazia uma ponte para eles conversarem com o governador, que não estão conseguindo conversar com o governador. Qual foi a cobrança? Antes das eleições, segundo os depoimentos dos mais diferentes presidentes de sindicatos que estavam lá, o governador disse que, se ganhasse as eleições, iria resolver o problema do Pró-Saúde. Resolver o problema do Pró-Saúde significa encaminhar um projeto de lei para a Assembleia reconhecendo os servidores do Pró-Saúde como, de fato, servidores efetivos. E faria isso em 30 dias? Faria isso em 30 dias. E é possível, desde o ponto de vista da lei, fazer. Desde o ponto de vista da lei, se o Executivo fizer essa modificação, é possível a gente aprovar lá. Agora, isso é uma decisão política do governador. Ele precisa, neste momento, tomar essa decisão, até mesmo porque não há mais impedimento, desde o ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, até porque os servidores do Pró-Saúde já são contabilizados dentro da lei de responsabilidade. E, sem contar ainda, Itaã, que nós estamos vivendo uma crise grande na saúde. Na área de saúde. Na área de saúde, sobretudo com déficit de recursos humanos que nós temos dentro dos hospitais no estado do Acre. hoje, tem médico trabalhando por três, tem técnico trabalhando por quatro, com sobrecarga de serviço. E, ao final de tudo, quem perde é a população. Para complicar ainda as decisões do governo federal em relação a mais médicos, né? Coloca Rio Branco numa situação bem complicada. Isso. Isso é um problema... Nós discutimos isso aqui ontem com o secretário de Saúde, inclusive. Que agravou a situação, porque nós tínhamos os médicos da atenção primária que diminuíam essa procura dos setores de atenção secundária, como as UPAs e os hospitais. Mas, como nós não temos mais essa capilarização do serviço de saúde nos interiores, nos rios, nas BRs, que o Mais Médicos cumprir esse papel, tudo começa a chegar nos hospitais e UPAs. Sobrecarrega, o serviço não consegue dar conta, os servidores se desgastam, os remédios acabam e o problema fica aí para o povo. Aproveitar que você está aqui, você é da área médica, você é um médico, a dificuldade das escolas de medicina no Brasil de consolidarem, cristalizarem no estudante de medicina essa ideia da função social que a profissão tem num país como o nosso. Porque o Mais Médicos, muitos profissionais fazem a inscrição, veem como é que é a realidade do programa e depois recuam, abandonam o programa. E regiões como as nossas, que são isoladas, sofrem mais ainda. Somente as comunidades indígenas, por exemplo, e ribeirinhas. De que forma que, por meio de uma lei, se poderia estabelecer alguma referência para que o estudante recém saído da faculdade pudesse ter um período de atuação em áreas isoladas. Isso é possível num país com essa complexidade? Como é que é esse debate nas academias? Este assunto é perfeitamente possível, dado que hoje as universidades públicas estão abertas aí para que as pessoas possam se formar dentro delas. Não há uma contrapartida, ou seja, passar um tempo em uma determinada região para poder, digamos assim, pagar o que o Estado lhe promoveu no processo de formação. O estudante avalia isso como um absurdo? Você já foi estudante? Eu já fui estudante. Mas assim, como eu não formei no Brasil, eu formei em Cuba, né? Então a formação tem um outro olhar. E você tocou num ponto que ele é fundamental. É o princípio da formação. A escola brasileira médica Itaã, ela tem uma concepção de saúde diferente, né? De outros países que se abraçam mais com a atenção primária. A escola brasileira, ela forma médicos com concepções hospitalocêntricas. O que é isso? O médico só se sente médico se estiver dentro de um hospital. O profissional de saúde só se sente profissional de saúde se estiver dentro do hospital. Ou seja, não há uma formação voltada, ou seja, não é o principal elemento da formação. A questão da estratégia de saúde da família, a promoção, a prevenção, não é o principal. Geralmente, quase todo mundo que se forma nas escolas médicas brasileiras, nas universidades brasileiras, sempre estão pensando em fazer uma sub, em fazer uma especialidade. Isso não é proibido. Mas você colocou um ponto muito importante. Precisava antes passar para lidar com os problemas cotidianos do povo, para saber como é que o povo está vivendo, para atender nos pontos mais distantes, porque isso ia enriquecer a formação de cada um. E dá sentido à medicina. E dá sentido à medicina. A medicina, ela precisa ser, antes de tudo, uma questão mais humana do que uma questão de mercado. Bom, isso foi só um parênteses, aproveitando a tua vinda aqui. E em relação ontem aos servidores, aos trabalhadores do Pró-Saúde, o que ficou definido? O líder do governo ficou de abrir uma conversa com o governador para o pessoal do Pró-Saúde. Formou aquela comissão tradicional para conversar com o governador? Formou uma comissão para conversar com o governador e o governador definiu o que vai fazer com o Pró-Saúde. Se vai ou se não vai encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa, reconhecendo os servidores do Pró-Saúde como servidores efetivos. Tem uma pergunta aqui, de uma telespectadora, fala o seguinte, pergunta para os entrevistados, qual o impacto da reforma da Previdência aqui no estado do Acre? Eu queria aproveitar e pedir para que você explicasse para nós as definições que foram tomadas ontem em Brasília em relação à reforma da Previdência, a reunião com os governadores dos estados, qual o impacto do que foi definido lá na rotina de uma Assembleia Legislativa como a do Acre, por exemplo? Olha, Ita, a última informação que nós tivemos é que o relator do projeto da reforma da Previdência retirou do seu relatório a questão dos estados e municípios. Ou seja, cada estado vai ter que fazer a sua própria reforma. A sua própria reforma da Previdência. Isso. E acontecendo essa situação, o governo Gladys vai ter que construir o seu projeto de reforma, dizer o que ele vai aumentar na questão dos tributos, na conta dos servidores, o que ele vai fazer para poder equilibrar a balança da Previdência aqui no estado do Acre. É um projeto que deve ir para a Assembleia, irá tramitar lá, o debate vai ser grande, porque os movimentos sociais vão estar mais perto aqui e vão poder ir até a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais todos vão ter que ser posicionados. Agora, isso foi uma situação, especificamente no Acre, nós já estamos no sexto mês do primeiro mandato do governador Gladysson Cameli, ainda se discute nomeações, na área da saúde, por exemplo, o próprio governador já falou em cartel, na saúde está em calamidade pública, prestação de serviço. Então, ainda ter mais esse elemento de criação de um projeto de Previdência aqui para o estado do Acre, com a base frágil que tem lá no parlamento, qual é a perspectiva, Janilson? Olha, eu fico muito preocupado, porque embora sendo um deputado de oposição, nós entendemos que o êxito do governo, o dar certo do governo, é bom para o estado, porque serviços como saúde, educação, produção, fluem, aumentam a quantidade de emprego e oportunidade e a população passa a viver melhor. Mas, de fato, essa caracterização que você deu aí, o governo está muito confuso, se falou demais e até agora praticamente pouca coisa foi encaminhada no concreto, na prática. Olha, esse projeto aqui é o projeto da saúde, nós vamos encaminhar assim, a assistência vai ser dessa forma. Esse projeto aqui é o projeto do setor produtivo, nós vamos fazer isso, isso e isso, aqui todas as condições para que aconteça a curto, médio e longo prazo. Nós não vimos isso. O governo está perdido em nomeações, em nomear um dia, no outro dia, exonerar, a mudar nome de hospital, mudar nome de estádio, mudar nome de uma coisa, nome de outra. Ou seja, está perdido num movimento mais supérfluo, lei superficial ao mesmo tempo, e não está indo ao que é fundamental para a população do estado. Deputado, nesse debate a respeito da Previdência no Acre, qual será a sua prioridade? Aposentadorias de militares, aposentadorias de... qual que vai ser o foco? Olha, eu, na verdade, quem precisa dizer qual é a prioridade é o governador. O que ele vai fazer para poder diminuir o déficit? Vai aumentar a cobrança... Mas o senhor pode dar uns pitacos também, não pode? Na aposentadoria dos militares, vai aumentar mais a cobrança na aposentadoria, ou seja, nos descontos dos servidores em educação. Hoje, quais são os servidores que nós temos em maior quantidade no Acre? São os da educação. Então, certamente, o governo vai ter que fazer alguma movimentação aí para tentar equilibrar essa balança. Os militares também, a pirâmide, por exemplo, no corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros, a pirâmide é completamente invertida. Tem uma base de soldados, o pessoal que entra naquelas primeiras fileiras militares ali do corpo de bombeiros, é bem pequeno. Tem uma cabeça de oficiais muito grande. Quer dizer, isso vai ter um custo danado em pouco tempo isso. É, você já me pediu para dar um pitac, então eu vou dar o pitac. Então vamos lá. Você percebe que outro dia o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, mudando o tempo de aposentadoria dos policiais sem mesmo discutir com a base. Ou seja, com isso, ele já sinalizou qual é a gordura que ele vai ter que cortar. Certamente os militares entrarão na faca da Previdência do Estado do Acre por parte do governador. E qual o seu entendimento em relação a isso? Olha, o meu entendimento é que precisa-se fazer esforço. Todo mundo. Primeiro, tem que ver o tamanho desse déficit. E tem que saber se é o governo, se é o povo mesmo, os servidores mesmo que vão ter que pagar esse preço. Nós vimos agora o governo aprovar na Assembleia Legislativa mais de 500 cargos comissionados. 450? 450, mas se somar tudo dá mais de 500. porque tem as inativas aí também que nomearam um monte de gente. Então, esses cargos comissionados representam um problema. E como se não bastasse isso, Itaã, o governo criou toda essa folha de pagamento de cargo comissionado, que se supõe que essas pessoas eram para fazer a gestão. Agora o governo inicia um segundo movimento, que é o movimento de terceirização. Se se está pagando gente para fazer gestão, por que vai pagar novamente outras pessoas para fazer a gestão? Você entendeu isso? Se eu te falar uma resposta, vou só especular aqui. Se o governo falar para melhorar, agilizar a gestão das unidades de saúde, o que você contra-argumentaria? Aí eu conto o argumento que é possível o governo fazer isso utilizando os recursos humanos que eles estão pagando, de sexo, de gratificações, que estão lá dentro da SESAC. Nós temos uma folha de secretário, de subsecretário, de assessor especial, de coordenador e gerências de unidade. O que essas pessoas vão ficar fazendo? Se o serviço vai ser terceirizado ou poderá ser terceirizado por uma empresa? A quem beneficia a terceirização da saúde? Não existe almoço grátis, né, Itana? Todo mundo que vem vender um serviço quer ter lucro sobre esse serviço. Este lucro que uma terceirizada tem poderia ser investido numa gestão de alta eficiência e de caracterização pública. Assim, te dizer que, de forma geral, eu tenho uma compreensão muito ampla e muito aberta em relação à responsabilidade do governo. Eu não sou daqueles que acham que o Estado tem que ser mínimo, mínimo, mínimo. Tampouco acho que o Estado precisa administrar tudo. O Estado não dá conta de administrar tudo. É preciso fazer um misto aí. Agora, quando você tirar áreas essenciais, estratégicas, fundamentais, como, por exemplo, a energia, a água, saúde pública, quando você transforma isso num produto, você corre o risco de fazer muita gente sofrer. Agora, deputado, essa pergunta é inevitável. O grupo ao qual o senhor pertence ficou 20 anos administrando o governo do Estado do Acre. Por que que essa excelência na gestão não foi emplacada, não foi consolidada, não foi executada? O grupo em que eu, em tese, pertenço, que é a Frente Popular, não contou e não levou em conta o meu ponto de vista. Primeiro que eu estou com quatro anos de mandato. E não foi tudo que o grupo que eu pertenço, que é a Frente Popular, fez que era da minha concordância. Não, sem dúvida. Imagino que não. Pelo contrário, a minha opinião como deputado estadual, mesmo no último governo que eu participei, que eu participei de um governo que foi o último governo da Frente Popular, não era levada muito em consideração. Tanto é que, em diversos momentos, eu tive... Houve conflitos, né? ...que votar contra projetos do governo anterior. E que eu, no meu ponto de vista, se o governo tivesse olhado para algumas questões que nós alertamos, talvez o final da Frente Popular não tinha sido tão trágico, que, no meu ponto de vista, foi muito trágico. Você imagina que, depois de 20 anos, tantas lideranças que foram sendo construídas ao longo desses 20 anos perderam mandatos, como Angelim, Léo de Brito, Jorge Viana, Marcos Alexandre, toda essa turma. Foi simbólico, realmente. Deputado, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista e vamos ver o que esse debate a respeito da Previdência e em que tom que ele vai chegar na nossa aliaque. O Gazeta Entrevista sempre vai estar aberto para essa discussão. Eu que agradeço, Tão. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas aí que estão nos assistindo. A gente fica à disposição. Valeu. Obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. A gente fica à disposição.